E hoje é um álbum muito especial, afinal essa cliente está há 5 anos com a gente e os pais dela que vieram receber, o Cristiano, a Andiara, a irmãzinha Agatha que também está realizando um ensaio com a gente, entregando esse álbum que é o aniversário da Ayla, aqui está a caixa 25x30, aqui está o álbum E Cristiano e a Andiara, queria que contassem essa experiência com a gente Eu gosto muito, tanto das fotos que são fotos de qualidade e também do trabalho do Murilo com a pessoa paciente, uma pessoa que eu sei que tem compromisso, que dão as ideias legais da hora de a gente tirar as fotos, é pontual também, entrega é rápida Sempre a gente tira as fotos com ele, tanto da newborn, do aniversário, de meses e a gente gosta muito e sempre muito satisfeita, tanto com as entregas, quanto a qualidade e quanto atendimento, que é uma pessoa terciosa, que tem paciência e dão as ideias bem legais na hora de tirar as fotos Trabalho excelente, a qualidade indiscutível, não tem que ver, eu já tinha feito álbuns com outras pessoas só tive decepção, depois comecei com o Murilo aqui e acabou o meu problema Eu consigo até ficar bonito na foto Então, muito obrigado por essa confiança, essa credibilidade que vocês têm depositado nesses 5 anos com a gente e que continue agora com a Agatha fazendo as fotinhas dela e da família inteira Então, muito obrigado